Boa tarde a todos. O ano legislativo se inicia e hoje podemos dizer, senador Jaime, que o Senado começou com o pé direito. Sob a presidência do senador Petecão, na Comissão de Segurança, essa Casa aprovou um projeto muito esperado, que era um projeto para extinguir ou eliminar as chamadas saidinhas dos presos do semiaberto. Nós, evidentemente, somos absolutamente favoráveis a respeitar os direitos dos presos, a busca pela ressocialização dentro do cumprimento da pena, mas as saídas temporárias dos feriados, na forma como elas se encontravam, vinham trazendo uma série de problemas. Fizemos audiência pública, inclusive na comissão, ouvimos especialistas, várias matérias saíram recentemente sobre as saídas temporárias e o que existia presente é que milhares de presos libertados, quatro ou cinco vezes ao ano, a depender do Estado, presos podem ter esse benefício até quatro ou cinco vezes, e muitos desses presos não voltavam. As estatísticas não são das melhores, mas num levantamento feito pela Folha de São Paulo, foi apontado 5% dos presos, em média, que não voltavam, embora vários Estados não deram os dados completos. No Paraná, meu Estado, que nós vimos na audiência pública, nos foi informado que no ano novo, em Natal de 2023, não esse último, mas no anterior, 14% dos presos não voltavam. E aí as forças de segurança têm uma reclamação legítima. Olha, nossos recursos são escassos. E, de repente, nós temos que colocar, mobilizar toda uma força policial para ir atrás de presos que foram colocados em liberdade, deliberadamente, por conta de um benefício previsto na legislação. Vários desses presos, ademais, voltam a praticar crimes, causando insegurança e temor na população. Infelizmente, tivemos a repercussão, inclusive, nacional, nessa última saída temporária, desse Natal e desse ano novo, do assassinato por um desses presos beneficiados, do sargento Roger Dias, lá em Minas Gerais. E outros casos também divulgados, como da senhora Renata Telles, ali em São Paulo, também assassinada, por um preso beneficiado pela saída temporária. Esse projeto foi aprovado na Câmara, que fez um bom trabalho, um grande trabalho, veio ao Senado, e aqui é errado dizer que o Senado demorou, porque o Senado precisa refletir, precisa amadurecer o debate. E esse projeto, ele levou esse tempo para ser votado exatamente porque havia necessidade desse amadurecimento. Mas hoje, a Comissão de Segurança e essa Casa deram uma resposta adequada à pretensão da sociedade. A eliminação das saídas temporárias, mas com a manutenção, e esse é um mérito também do Senado, senador Petecão, da Comissão de Segurança, com a manutenção das saídas do preso semiaberto para trabalho, para frequentar cursos profissionalizantes, porque essas atividades, essas sim, têm o potencial de ressocialização. E esses casos, quando o preso semiaberto sai para o trabalho, ou sai para fazer um curso de educação, supletivo ou superior, essa se faz uma análise individual, e o preso sai já com alguma coisa definida, com o local de trabalho, com o local de estudo, não é aquela soltura de milhares de presos, como são essas saídas temporárias nos feriados. Mérito, igualmente, senador Flávio Bolsonaro, que relatou o projeto, mérito dos nossos colegas da Comissão de Segurança Pública. E eu diria a Comissão de Segurança Pública, senador Pentecão, está aí para isso mesmo. Existe um dos grandes anseios da sociedade brasileira hoje, é a segurança pública. Os cidadãos se sentem desamparados, ele vê a violência, a criminalidade crescendo, ele vê o narcotráfico, que é um dos grandes males mares da América Latina, um dos grandes mares da América Latina, crescendo. E o cidadão vê, apesar dos esforços das nossas polícias, benefícios legais que não justificam. Decisões da Justiça, e a gente respeita, sim, o Judiciário, mas decisões da Justiça que muitas vezes geram perplexidade. parecendo que o bandido é mocinho e o mocinho é bandido e o cidadão fica desprotegido. Senador, me conceda uma parte? Certamente, senador Marcio Bittar. Eu quero apenas saudá-lo, eu sei da vossa preocupação com esse tema, que é meu também. A iniciativa no Senado de ter apresentado o projeto para acabar com essas famigeradas saídinhas, que é um prêmio a quem comete crime, é de minha autoria. Mas, claro que o Senado teve a sabedoria de aproveitar o projeto que veio da Câmara Federal, aperfeiçoá-lo e aprovar no dia de hoje. Quero saudar o presidente da comissão, senador Sérgio Pettacão, meu conterrâneo, saudar o senador Flávio Bolsonaro, e, por fim, senador Sérgio Moro, lhe saudar, porque eu sei que a sua ação, no dia de hoje, particularmente, foi fundamental para que nós tivéssemos um acordo e víssemos o projeto ser aprovado. Parabéns, vossa excelência, assim como o presidente da comissão, assim como o senador Flávio Bolsonaro, e todos os integrantes que votaram a favor, deram uma contribuição muito grande para ajudar a corrigir erros que geram insegurança na população brasileira. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Conselho também, na parte. Senador Sérgio Moro, vou ser bem breve, até porque esse projeto que nós votamos hoje lá na comissão de segurança, nós tivemos aí, no ano passado, de muito debate, e aqui eu queria apenas fazer justiça. Vossa Excelência foi uma das pessoas que, nos momentos mais difíceis, porque esse é o tipo do projeto que nós não podemos tentar tirar proveito político dessa situação. Essa situação é muito grave. Nós não podemos fazer discurso ideológico. Esse projeto não é de esquerda, não é de direita. Esse projeto, lá no passado, fizeram uma lei criando uma saidinha. Eu tenho certeza que quem criou essa saidinha foi com o intuito de trazer benefício para os presos na ressocialização dos presos. Só que, hoje, a saidinha está fazendo muito mal à sociedade brasileira. E cabe a nós tomarmos as devidas providências. e aqui eu queria fazer justiça também com o nosso presidente, Rodrigo Pacheco, que várias vezes me ligou, se colocando à disposição, preocupado com o problema. O problema é gravíssimo. Hoje, na comissão, nós tivemos um debate de alto nível. alguns colegas tentaram desvirtuar, mas isso faz parte. Nós, que já estamos na política há algum tempo, entendemos, mas eu queria apenas lhe agradecer que, no momento mais difícil, alguns querendo radicalizar, a vossa excelência sempre teve o equilíbrio. É isso que nós buscamos. Cajuru ajudou e ajudou muito também, como vice-presidente, ajudou e ajudou muito. Então, eu penso que nós demos um grande passo, com muita calma, com muita tranquilidade. Ouvimos todas as instituições ligadas ao meio, o sistema penitenciário. Então, não tem discurso, não tem conversa. Então, eu queria, queria parabenizar e agradecer a todos os membros. Lá, não tinha um parlamentar naquela comissão que fosse a favor de saídinha. Nenhum, nenhum parlamentar, membro da comissão de segurança era a favor de saídinha. Muito pelo contrário. Agora, o que nós queríamos é encontrar uma saída, uma forma... Trinta segundos, presidente. Nós não estivéssemos atropelando no afã de querer fazer discurso político, fazer discurso ideológico. Então, as minhas palavras é apenas de agradecimento à vossa excelência. Obrigado. que é isso. Só para finalizar, então, agradeço tanto as palavras do senador Márcio Bittar como do senador Petecão e todos nessa casa acho que têm um grande mérito. É importante ressaltar e esclarecer à sociedade que o projeto, tal como veio da Câmara, nós mantivemos a essência do projeto, que é extinguir, abolir as saídas temporárias nos feriados que tantos males têm causado à população pelas fugas e, infelizmente, também pelas vítimas, que têm vítimas desses novos crimes e, às vezes, têm vítimas fatais, como foi o caso do sargento Roger Dias ali em Minas Gerais, mas também têm vítimas de crimes menores, mas nem por isso deixam de ser crimes, como furtos ou roubos, ainda que sem há fatalidade. A correção que o Senado fez, que é a Comissão de Segurança, nem propriamente é uma correção, porque não é esse o intuito da Câmara, foi manter a possibilidade dos presos do Semiaberto para a saída para a atividade educacional que o projeto, a meu ver, sem intenção, acabava eliminando e que nós entendemos que deveríamos manter porque essa é uma atividade ressocializante. Mas ainda colocamos ali uma cláusula de salvaguarda, senador Alessandro, para não permitir que para essas atividades educacionais saíssem temporariamente presos, condenados por crimes praticados, crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça. E aqui eu quero fazer um adendo também, me somar ao que foi dito pelo senador Petecão e elogiar também o senador presidente Rodrigo Pacheco, porque deu apoio a esse projeto e teve a sensibilidade ali durante esse último ano novo e Natal de apontar, olha, nós precisamos, sim, dar uma resposta à sociedade porque nós não podemos ficar impassivos, ver a criminalidade avançar, a sociedade às pessoas com medo e não fazer nada a esse respeito. Então, boa hora a essa manifestação, senador Pacheco, porque nos deu, nos facilitou um impulso para que nós colocássemos esse projeto hoje em pauta e veja, é o primeiro projeto aprovado na Comissão de Segurança após o reinício do ano legislativo. O senador Petecão tenho certeza que fez questão de da Comissão de Segurança dado que essa resposta urgia, era urgente e era importante para a população para mostrar onde se encontra o Senado Federal. O crime não pode vencer o Brasil e nós precisamos dar uma resposta. Muito obrigado. Agradeço, senador Sérgio.